Bom dia, bom dia, bom dia! Estou aqui em Porto Velho, Rondônia E tivemos aqui o prazer de conhecer o Boçal 100% caveira E me trouxe aqui foi meu cumpadre Elias Barbosa Tamo junto, é nóis, Fernando Aí a gente se hospedou aqui no apoio do Boçal E daqui vamos fazer uma manutenção na moto Eu vou trocar o pneu, Elias vai fazer um serviço ali Também na sua F800 E daqui eu dou prosseguimento aí a BR319 E agradecer aí ao Boçal pelo suporte Pelo apoio Dá uma olhada lá, sempre eu vou lá Aí eu digo, pô Elias, quando é que tu vai vir lá em casa Aí é uma satisfação ter vocês aqui Então aqui eu vou mostrar a história do Boçal Que as estradas que ele já passou E aqui ele fez um painel Com uns amigos De estrada e os locais aí onde ele conheceu E assim, olha o painel, olha o tamanho do painel, olha E eu disse a ele A do que eu fiz até lá no Espírito Santo Ele já nem fiz Eu nem separei essa foto É isso aí Então Pô Deixa eu brincar de tudo Prazer com você Satisfação Se Deus quiser a gente vai visitar lá também Peraí, você tá devendo o estado de Sergito Tá, não Tá fazendo todos os estados brasileiros Vou passar lá E eu vi ali na sua proclamação O Nordeste não fez nada aí Nada, nada Falta pouco Não, só falta ele Aí pra conversar você vai com a Bahia e depois Sergito É, é isso aí Valeu, vossal Falou Satisfação Vamos nessa? E eu E eu